E a Manuela Dávila resolveu abrir o coração e dizer tudo o que pensa sobre o voto impresso e auditável. Dá um plim! Sim, pede pano, vamos ver aí. Então eu temo, pelo futuro do Brasil, eu temo, não só com relação à próxima eleição, mas com relação ao processo que nos levará à próxima eleição, amigo. Eu atento muito para o tema do debate sobre o voto impresso, que alguns acham que se relaciona ao tema da possibilidade ou não de verificação do resultado eleitoral. E nós sabemos que mais que isso, num país que tem um estado como o Rio de Janeiro, em que mais de 50% da população milenárias dominadas pela milícia, o voto impresso é a possibilidade de um voto de cabresto piorado, né? Ou seja, de nós remontarmos a ideia do voto de cabresto, mas com a utilização do poder que as milícias estabelecem. A Manuela Dávila está desesperada. É verdade, pede pano, realmente. Mas e depois disso tudo que disse aí a Manuela Dávila? Qual a sua opinião sobre o voto impresso? Você é a favor ou contra? Eu sou totalmente a favor. Eu também sou a favor do voto impresso, pede pano. E em 2022 você vai votar em quem? Eu vou votar aí no Capitão. Eu também. Decepção para a esquerda no Brasil. E você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre o voto impresso e auditável? Deixa aí nos comentários que eu quero saber se você é a favor ou contra. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Aqui estão os fechados Capitão Bolsonaro até 2026. E para os esquerdopatas é melhor já ir se acostumando, hein? Um forte abraço! Capitão!